Tem bicho Márcio, tem bicho Ó, firmezinho tá pra cá Boa tarde aí Ô companheiro Everton, boa demais da conta Moço, e ó agora contou aqui por perto Acabei de postar duas fotos aí De peru ou não? Sai fora Só o meu que foi isso aí Postelário, deixa eu ver Diga aí, diga aí qual que é a novidade já Eu sei que você traz coisa boa aí Que você é o cara É, você não pode olhar não, né É que eu tô em live, se eu fico mudando muito de tela Dá umas travadas aqui Então vamos lá, o de ontem fez eu? Diga aí De onde foi o bisão? Eu vi o... Melânico Não, para com isso que tu achou o bisão melânico Achei o... Cara, ó a albinazinha ali, moço Albina maiada, será que... Calma aí, calma aí Vai contando, Alberto Que eu acho que nós tem coisa boa, hein Acho que nós tem coisa boa aqui também Fale aí do bisão melânico Que eu tô, eu tô, né Atrás de um bisão desse Faz tempo aí pra eu pendurar a cabeça dele na parede lá É, o alfa achou semana passada também E eu achei que semana... Tá bom, próximo aí cê herdou a pro elite, né Pois é, e acabei de achar um... Cê já deve ter achado muito, mas a primeira vez que eu achei O quê? É um alfa malhado Pô, da hora Machinho ou fêmea? Fêmea Mato fêmea, né As fêmeas de vez em quando eu acho mesmo Muito legal, muito bonita a cor Ô, Gabriel Não deu de ver certinho aqui não Mas deve ser um albino Albino é uma malhada, cara Tá muito branco o pescoço da bicha Só que eu já atirei Não deu tempo de focalizar Ela tava chamando, eu vim atrás Daí eu já carquei fogo na bicha Por conta de que ela já ia fugir Nem deu de mostrar o bicho direito, tudo, mas não Vamos lá então, companheiro Everton Talvez nós traga aqui um albino Um maiadozinho também Que é uma femezinha de calda branca Que chamou Aí quem sabe Não, apareceu muito branco o pescoço da bicha Eu tive de atirar, ela já ia correr, entendeu E tô atrás, não tá longe não Vamos lá, ver se a gente começa aqui com raro Nossa caçada, né Tô com 3.400 metros rodados Saí da casa, passei na torre aqui, ó Bati uma caldinha branca Atirei na outra Atirei na elpa que veio pra cá Aí atirei numa femezinha de calda branca Vim pegar aqui, ó Um pouquinho rodado aqui E o The Hunter nos manda aí Vamos lá, vamos lá Aqui a gente precisa ter fé e atirar nos bichos Então É isso que traz os bichos bons Vamos lá, vamos lá 10 milímetros aqui, ó Tá fazendo conquista com essa bicha Vamos lá Que venha mais um raro aí, né Pra galera que gosta da seção dos raros Ele está sempre trazendo alguma novidade E ela deve ter caído aqui O que me consta É uma caldinha branca albina Mas pode ser malhada Mas não deu de ver com clareza, não Foi muito rápido Os bichos estão lisos demais Uma malhada aí Se ela não tivesse uma distância Mais ou menos Ela tinha passado batida, viu? Ó, tá aqui caída já Já consigo ver a carcaça ali Vamos lá Já digo pra vós Vamos lá Vamos dar uma espiada logo daqui de longe Mesmo ela tá caída Já vou me aproximar Uma malhada Aí, ó Tá vendo? Uma malhadinha Eu não tive certeza Porque, igual eu falei Só consegui ver o pescoço da bicha, cara Mas, Gabriel Se você tivesse visto com clareza aí Eu te doava, cara Não tem dúvida Tem outra caldinha branca ali Se for outra malhada Deixa eu ver Não Ela não é malhada não E tá muito é ligeira Deixa eu ver a distância 107 metros Não é desafio pra 10 milímetros Essa distância, não Ó lá Simples assim, ó 107 metros Já escambichei a bicha Ah, eu já vou atrás Ó lá, caiu lá, ó A mancha vermelha lá Aqui, ó A mancha vermelha vem aqui, ó Viu? Caiu Então, vamos aí É, Berton chegou aí Pra compartilhar conosco Sua malhada Eu lixo também aqui, ó Acabei de pegar uma malhada, ó Mais uma pra coleção Ah, e agora não apareceu o pie bold não, tá? Tá malhada aqui 37 metros Demorou 50 segundos Correndo a bicha aí, ó Isso, galera Patrocínio da 10 milímetros Pra vocês, tá bom? Deixa eu tentar clarear esse bicho ao máximo aqui Pra gente poder fazer um retrato decente Não sei se vai sair decente não Porque eu li que é meio ruim desses retratos, mas Eu só entrei pra compartilhar com vocês aí, tá? Já tá vindo almoçar Eu tenho que lançar uma coisa Maravilha Maravilha Parabéns lá, viu, Everton Parabéns É bacana a gente pegar esses raros aqui, ó Legal E agora há pouco o companheiro entrou aqui Ah, ele saiu aí Era o Melk, não Foi o outro, chegou antes do Melk aí Pô, tiraram a zica aí Ele te pegou um raro Falei, ah, ontem a gente pegou, né? Na sala um não-tipo Lá o companheiro pegou Marcelo, vai uma caldinha branca, Marcelo Vai, 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 uma maiadinha aí Parabéns A bicha chamou Tô atrás daquele elco lá de 500 quilos e tal E a minha fêmea elco correu pra ali Ela chamando, eu vim ver Avistei só o pescoço da bicha meio branca Falei, não é possível Albina ou maiada Mas foi muito rápido Porque ela já ia correr E eu carguei fogo já nela E aí cheguei aqui, né? Mais um raro aí É nóis, Renan Bazuca, meu rei Valeu aí Salve, salve, Bazuca Salve Elis trazendo mais um raro aí pra esta galera Daqui a pouco Elis corta um pedaço do vídeo E pendura no YouTube Pra nossa coleção O Bizão Tanto eu como o Alisson Contestam umas coisas muito interessantes Diga Ele tava... Eu não sei explicar se é bug do jogo Ele fica... Ele... Ele fica cercado no meio dos outros Bizão É, isso é verdade Ele fica no meio lá e tem um 6, 7 Bizão E lá no meio É É É É É